Rede Economia. Você quer economizar? Vem pra Economia. Mostra aí, senta vinho. Arroz vilanês, R$ 9,95. Feijão preto tá bem ou com o Brasil, R$ 3,99. Açúcar guarani, R$ 1,79. Filé ou filézinho sadia, R$ 7,95. Linguiça churrasco perdigão, R$ 8,98. Salsicha perdigão, R$ 5,99. Coca-Cola, 3 litros, R$ 6,49. Antártica lata, 50% na compra do segundo pack, sai a R$ 2,24. Rede Economia. Vem pra Economia. Beba com moderação.